Nossa, quase! Estava distra... Coça de mim! Olha lá! Ah, simpearam! Olha lá todo mundo! Coisa da minha bomba, velho! Se deu mola, velho! E aí, pessoal! Aqui quem falou de o game trazendo mais um vídeo! Dessa vez eu estou trazendo o Call of Duty Modo Airfryer 3 Modo Multiplayer, Modo Infectado Pega-pega! Tem que ficar de olho no mapa Opa! O infectado já apareceu lá no mapa Ponte Vermelha Tem que ficar esperto Tchau! 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 . 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 Opa! Fiquei que dou mais um! Opa! Show de bola! Deixa eu abaixar um tiquinho aqui, ta muito alto! Ta matando ai! Fique esperto, fique esperto, fique esperto! Acabar a bala, você tem que ir fi! Nossa, nossa! Acabou, rouba todo mundo! Ta vindo um ai, ta vindo um ai, ta vindo um ai! E nasce lá em baixo, olha! E subindo, ta vendo tudo pelo mapa, isso! Tem um vindo por cá, olha! Ta vindo ai, olha! É difícil vim por cá, olha! Porque aqui você tem que ser degrauzinho lá, já tem um degrau maior! Você já pega e já vem aqui por cá, deixa eu ver! Ah, não vai ter como eu ir nem a pau! Esse modo infectado aqui é da hora! Só que tem que ficar esperto pra não cair! Calma ai! A gente vai ter plantado ela lá! Sete em duas! Ixi! Um só saiu! Não, agora só tem um! Tem que ficar esperto! Ah, os dois saiu velho! Entra como zumbi ai, fica mais da hora! Olha aqui que tá! Olha os caras! Ah, se fosse eu já tinha pegado ele já! Eita parado zumbi! Não deixa que ele ta parado ainda! Eita parado ele! Eita parado ele! Não ta mexendo não! Matou ele! Ele não morre não! Ah, ele morre toda hora! Nem três vezes ele morreu! E vai sair! E renasceu! Renasceu lá embaixo! Calma gente! Só tem um cara! Atenente! Como os caras tão seguindo ele lá! Ah, também ta aparecendo um bar! Podia aparecer não! Ele vai nascer por aqui ó! Quer ver ó! Tá por aqui ó! Tá por aqui ó! Deixa velho! Cadê? 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 Fala Mãe! Sai fuôe! As aia que vou matar o cara vei! É, vai dar uma moda! Esse aqui chegar e te vê uma facada nesse que vai virar zumbi aí e eu quero beber! Quero ver se os caras vai rachar os bicos depois! Olha lá, todo mundo está seguindo... seguindo, ó. Aham, beleza. Cara, tem que ter uma atitude para matar... para infectar esses caras. Olha lá onde o cara foi para lá. Trem... o que que ele escreveu? Eu não entendo muito inglês não. Mexe cara, mexe. Olha, esse cara está aí na traseira e infecta alguém. Não, o cara só está morrendo, não tem graça não. Nossa, se fosse eu já ia me dar uma facada nesse daqui. Já ia pegando aquele de baixo ali no chão ali, ó. Olha, é isso aí cara, é isso aí. Nossa, todo mundo para cima do cara, velho. Ah, se sobrou esse daí, quer ver? Cadê? Ah, falei. Cai, cai, viu? Conversando. Ah, um pouco os caras estão longe. Está longe, isso aí. Está bom. Fica esperto, velho. Aqui, né? Fica só olhar o mapa aqui, ó. Porque se o cara nascer ali, vai tomar uma rajada. Vai tomar um de meiota. Não, os caras estão seguindo os caras, velho. Ah, não. O que é isso? Toma. Vai ser de ser de ser cantando. Agora é só três. Vai só subindo. Que mala perdida. Quer ser de ser santos. O tempo está acabando. Oh, esse não dá não, cara. Não acabou a bala da barulha, não acabou as balas tudo, como que ta acabando né? A máquina da próxima vez seja eu, que ai eu vou pegar um bonde, nossa mas todo mundo foi pra cima do cara velho, os cara não deixa os cara nem jogar direito ó, ta vendo, não deixa os cara nem jogar direito, ai é foda. recrutando, aqui que é bom se jogar, aqui que é bom, aqui tem, tem lugar, tem, não tem, tem, ah se for eu velho, se for eu pego uns 3 de uma vez, tem que ser, senão não não dá né velho não, mentira que eu fiz isto humm, fiz tudo certinho, agora tem cheiro de gente lá ó, O que? Ah, mentira que eu fiz isso O idiota, não aparece não idiota, vacilão, se ligeirava Nossa, quase, olha lá velho Eu sei que ficam uns caras aqui, ó Eu sei que ficam uns caras aqui Ah, ali, pelo menos eu levo, enfim Nossa senhora, foi até devagar e ir pra cima do cara Quase, olha o tanto de gente que a gente já pegou Só falta só esses caras aqui Esse cara lá da janela Nossa Esse daí foi bom Deixa alguém chegar Nossa, quase Nossa, quase Nossa, quase Enem, UAV, spoten Enem, UAV, spoten Enem, UAV, spoten Enem, UAV, spoten Sabia que ele ia vir, véi Tem lógica disso, viu o cara Ai, já pegou, já pegou Nossa senhora, quando eu vi os caras distraídos Eu acho que todo mundo distrai Calma 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 Olha lá onde fica a bomba vai, peguei os três Está ficando difícil né galera, olha lá 1.100 o meu, Joe Gamber, vamos lá, vamos lá, olha o tanto de gente, nossa senhora, está empatado Estão infectados? Nossa, quase aquele ali Ah, droga Ficou Tchau Tchau Vamos lá. 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 Falou.